Fala Headbangers, tudo beleza? Eu sou Alexandre e bem-vindos a mais um vídeo do canal Alma Hard. Hoje vamos trazer mais alguns vocalistas e suas bandas antes do sucesso. Se você não assistiu a primeira parte, aproveite, clique aqui no card aqui em cima, vamos deixar o link na descrição também. Segura aí que eu já volto! E pra começar, você curte a UR? Então deve gostar da banda Bad English, certo? Infelizmente lançaram apenas dois álbuns, mas o que John Waite fez ali foi maravilhoso e digno de sucesso. Conseguiu fazer com que a banda sentisse o gostinho de alcançar a primeira posição da Billboard com a faixa When I See You Smile. Mas antes dele ingressar ao Bad English, pertenceu a uma banda chamada The Babies, que teve seu sucesso e reconhecimento na cena com alguns singles, alcançando boas posições na Billboard. A banda também contava com seus parceiros Jonathan Cain e Rick Phillips, e que contou com grandes produtores ao seu lado como Ron Nevson e Keith Olsen, mostrando o que esperar dos discos lançados. Lá em 1992 era lançado um dos melhores álbuns de hard rock que eu já escutei, e está fácil no meu top 10 do Bom Eclipse, da banda Hardline, formada pelo guitarrista Neil Shum, ou Neil Skum, o baterista Jim Castronovo, e os irmãos Joey Joely na guitarra e Johnny Joely nos vocais, em uma época que infelizmente o gênero já estava muito em baixa. Mas antes de entrar no Hardline, o vocalista Johnny Joely já tocou bateria na sua primeira banda, o Killer Hit, que também contava com seu irmão Joey. Porém, logo depois, mudam o nome da banda para Brunette. Assim, Johnny larga as baquetas e assume os vocais em definitivo. A banda chega a ser uma grande sensação na Sunset Strip, mas não consegue assinar contrato com nenhuma gravadora, e infelizmente não chegam a lançar nada oficial. Apenas demos e shows foram feitos. This empty place is just not the same I hear the walls crying out your name I've been resting for you I know that you're needing me too I've been here waiting for you You are my lady love I've been here dreaming for you You are my lady love Vamos falar de tequila agora? O cara que eu vou trazer pra vocês, você já deve ter se ligado. Ele é o dono da marca de tequilas Cabo Wabo e Santo Spirits, Sam Hager, que substituiu nada menos que David Lee Roth no Van Halen, e como ele mesmo disse, trazendo profissionalismo e conhecimento musical, deixando a banda ainda melhor. Polêmica! Eu não acredito nessa porra, moro! Pois é, mas antes disso, Samy fez parte da banda Montrose, banda formada em 73 pelo guitarrista Ronnie Montrose, onde também tínhamos o baterista Demi Carmasi, que já fez parte das bandas Gama, Heart, Teardade Special, Cinderella, Ted Nugent, Whitesnake, entre outros. Samy, com o Montrose, lançou dois discos, o alto intitulado de 73, que ganhou status de platina, por vender mais de um milhão de cópias, e também Paper Money, de 74. Logo depois, em 75, Samy sai da banda e resolve seguir carreira solo, onde lançou diversos álbuns, inclusive, seu disco mais famoso, VOA, ou VOA, ou VOA, de 84, que certamente o colocou no Van Halen. O nosso próximo vocalista infelizmente faleceu em 2014, vítima de ataque cardíaco. A voz da fantástica banda Survivor, Jim Jameson, que substituiu o vocalista Dave Bickler, que teve que fazer uma cirurgia na garganta. Jimi fez parte das bandas Target, formada no começo dos anos 70, onde gravaram três álbuns, e chegaram a abrir shows para o Black Sabbath, Boston e Kiss. Também lançou um discasso com a banda Cobra, chamado First Strike, de 1983, banda essa formada em 82, e que contava com o guitarrista Mandy Mayer, das bandas Gotthard, Asia e Crocos. Esse disco foi produzido por Tom Allen, tendo uma visibilidade discreta, e assim, logo depois, a banda se desfez e cada um seguiu seu caminho. MÚSICA MÚSICA Indo agora para um lado mais pop, temos um dos grandes nomes da música mundial, Michael Bolotin, ou como conhecemos, Michael Bolotin, que conseguiu fama e sucesso no final dos anos 80 e começo dos anos 90, onde chegou a ter em toda sua carreira nove singles atingindo o número um das paradas da Billboard. O cara já trabalhou com uma galera dentro da música, além de ter participado de vários filmes. Bom, mas teve uma banda que Michael fez parte ali no final dos anos 80, juntamente com o guitarrista Bruce Kulick, o Blackjack, lançaram apenas dois discos, um alto em titular em 79 e o Worlds Apart em 80, mas que infelizmente não conseguiram ter grande sucesso comercial, perdendo o apoio da gravadora. Fica aqui a dica para uma bandaça. Fica aqui a dica para uma banda Agora trazemos um vocalista que foi reconhecido por ser a voz da banda Impelitari e que com eles lançou diversos discos fantásticos. Estamos falando de Robby Rock, que já fez trabalhos maravilhosos com o Angélica, o Driver e também na sua carreira solo. Mas antes de tudo, Robby Rock participou de um projeto em 86 chamado Project Driver, Mars, nome esse que é a sigla das iniciais de seus membros. Tony McAlpine, Tommy Aldridge, Robby Rock e Rudy Sarzo. Só cara fraquinho. Um álbum curto, porém maravilhoso. Let's go down, it's a champion, yeah! You can feel the rage! You and me are a fantasy Everything that you wanna be You and me can have a memory I'll steer away on this fantasy E pra finalizar, vamos para a Alemanha falar um pouco de Heavy Metal, mais precisamente de Andy Darius, atual vocalista de uma das precursoras do Power Metal melódico, o Halloween. Antes de entrar na banda, substituindo nada mais nada menos que Michael Kiske, Darius tocou em outras duas bandas, o Chimera, que até então, na época, não havia gravado nada oficial com Darius, apenas demos. All I want is the power of the rock To give my mind a shot I want it on and heavy I want it on and heavy We want it on and heavy We want it on and heavy Como a banda não conseguiu nenhum contrato para gravar, Andy, juntamente com seu parceiro e baterista, Costas Afiriu, resolveram fazer uma nova banda, o Pink Green 69. Já essa conseguiu alcançar um reconhecimento maior e com Darius nos vocais, chegaram a lançar três discos, sendo o primeiro auto-intitulado de 89, que é simplesmente maravilhoso, One Size Fits All de 91 e Games People Play de 93. Um ano depois, em 94, Darius anuncia sua saída para o Halloween, mas o Pink Green continuou e continua até hoje com o vocalista David Riedman. Bom, trouxemos para vocês mais alguns vocalistas que tiveram outras bandas antes do reconhecimento em bandas de maior sucesso. Esperamos que tenham gostado, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e sigam o Alma no Instagram, Facebook e TikTok. Até o próximo vídeo e valeu!